De pé pra gente fazer a oração inicial Senhor meu Deus e Pai Obrigado Jesus por esse momento Que nós formos com os cérebros Que nós estamos aqui na tua casa Estamos aqui para te louvar, te agradecer E te bem dizer que Deus salveu Venha falar com Deus, venha a peça do amor Espaço para nós possamos sentir a tua presença Senhor, esse espaço para nós possamos sentir Diferente da forma que nós exames Senhor, é para adorar a tua Eu fico amado Jesus Amém